Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar a comprinha que eu fiz aqui ó, pra essa semana né A galera curtiu o outro vídeo, que eu mostrei minhas compras e pediu né, quando eu fosse comprar, mostrar de novo Então eu acabei de chegar no supermercado agora, dessa vez eu fui no supermercado, eu não comprei pelo WhatsApp Igual a galera que curtiu os vídeos aí, que eu fiz a compra pelo WhatsApp Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, os ingredientes E comenta aí galera, que vocês acham o preço aí, tá muito caro Bem que eu não vou falar, perdi algumas coisas aqui né, só vou mostrar o valor total Mas deixe nos comentários, deixe sugestões do vídeo, que vocês estão fazendo, tô gostando muito aqui A galera dando sugestão, de eu estar mostrando, de eu estar fazendo o canal aqui E é muito importante, então continua dando sugestão Dá aquele like pra fortalecer o canal, a gente precisa muito do seu like O like é muito importante, assistir o vídeo, dar o like Se estiver chegando no canal aqui agora, não for inscrito, se inscreva aí também pra ajudar Nós estamos com a meta de 10 mil até o final do ano Então ajuda aí com a inscrição É fácil, é barata, é gratuito, é rapidinho Então vamos lá mostrar a minha compra aqui pra vocês Aí galera, ó Essa sacola aqui, tudo que vocês estão vendo aí, ó Não é muita coisa Deu no valor aí R$259, mais ou menos E hoje eu comprei aqui, as coisinhas, hoje é quarta-feira Aí eu comprei umas coisinhas aqui pra nós fazer aqui em casa Pra mim fazer aqui em casa E o final de semana, né? Pra complementar algumas coisas que estão acabando O leite Para não terminar, o Bini gosta muito de leite Aí eu comprei três aqui, ó Comprei uns temperinhos aqui Pra colocar no feijão, ó O louro Muito gostoso, eu gosto Um molinho de pimenta aqui pra nós comer nossa carninha Um salgadinho Que eu gosto Comprei essa pimenta aqui calabresa Porque eu vou fazer a linguiça Ai galera, vocês que lembram aí, ó Vídeo passado Eu mostrei o meu moedor de carne manual E deixa muito like, tá? Porque eu vou fazer a linguiça aqui em casa No próximo vídeo eu posso estar fazendo a linguiça caseira aqui no meu aparelho Comprei também, ó Uns steaks Essas coisinhas assim pra gente comer e fazer tirar gosto aqui, ó Tem vezes que a mulher não quer fazer janta Eu também não tô afim de jantar Aí a gente faz umas coisinhas aqui rápidas Aí eu comprei, galera Pernil Esse pernil aqui é pra mim fazer a linguiça E carne moída A carne eu já peguei moída Só pra mim adiantar, né? Porque se eu fosse moer esse tantão de carne Eu já vou ter que moer o pernil E moer essa carne ia demorar demais Já dá muito trabalho pra mim fazer a linguiça Mas vamos continuando aqui mostrando A minha cervejinha, né? Que não pode faltar Comprei também Tá aqui, três latinhos Que eu já vou gelar Pra tomar agora Aí os índices de limpeza aqui de casa também Que tá faltando Aí os índices de limpeza foi esses aqui No sabão em pó Amaciante, desinfetante Comprei também o alface Aqui na sacola O ovo Essa proteína aqui O ovo Não pode faltar Gosto muito pra tomar café da manhã Sabonete Comprei bastante Os morangos Aqui tá na época de morango, galera E eles estão com preço muito bom Tá bem baratinho Na região aqui próxima Aqui nossa É... Tem plantio de morango Então tá na época deles A gente gosta demais Uva Também Comprei uma caixinha O iogurte Pro meu menino Ele gosta de iogurte E aqui na... Continuando aqui Do de limpeza Aí comprei também aqui, ó O papel higiênico Né? Isso não pode faltar na casa Uma bucha Muito uso pra lavar a vasilha Ah, galera Eu comprei essa escova aqui, ó Eu queria muito comprar essa escova Essa preta aqui, ó Que ela diz que tem um tratamento Contra bactéria Então a sua escova Essa escova aqui vai durar muito E ela é higiênica Porque ela não deixa pegar bactéria na escova Gostei Depois vou experimentar Eu queria muito Muito tempo que eu queria comprar essa escova E ela tá no valor aqui De quase 30 reais As duas Mas como veio duas Dá pra me usar bastante tempo Ó, pasta de dente Comprei lá algum tamanho família O fosso também A gente compra aqui Dá pra durar muito tempo E aqui mais sabonete E pra encerrar aqui A nossa compra Mais um salgadinho pro menino O alho O alho hoje tá super barato Então já comprei a redinha aqui Ele vem meio quilo nessa rede Mais um salgadinho E o suquinho Que a gente prefere o suco Desse suco aqui Que ele é mais saudável Que refrigerante Tem tempo que não é refrigerante Em casa A gente prefere comprar o suco Uns Mioji Uns macarrões instantâneos Também Pra gente fazer uma coisa aqui Mais rápida E é isso Essa foi toda a nossa compra Tá aí, ó Olhando bem São muito índices Né? São divertidos Coisa que a gente tava precisando aqui E É a comprinha Que nem eu falei Pro resto da semana E o final de semana A gente passar Tá aí, galera Essa foi a minha comprinha Né? Da semana E passar também O final de semana Eu espero que tenha gostado do vídeo Então Taca aquele like Deixa aquele like aí Pra ajudar A gente Deixa um comentário aí Sugestão de vídeo E eu vou Eu vou ficando por aqui E eu espero vocês Até no próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau